Seus casseus E sonhou ser solta do dragão Desilusão, meu bem Quando acordou ele estava sem ninguém Sozinha no silêncio do seu quarto Procure o pai do seu salvador E num sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da terra Da solidão Eu sei que você fez o seu castelo E sonhou ser solta do dragão Desilusão, meu bem Quando acordou ele estava sem ninguém Sozinha no silêncio do seu quarto Procure o pai do seu salvador E num sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da terra Da solidão Com a porta pro meu canto Frena seu quarto Pra secar seu canto Aumenta o rádio Me dê a mão Quem sabe? Filosofia, poesia O que dizia minha voz Antes mal acompanhada do que só Mas você precisa de um homem Pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja O homem pra chamar de seu Mesmo que seja O homem pra chamar de seu Mesmo que seja O homem pra chamar de seu Mesmo que seja O homem pra chamar de seu Mesmo que seja O homem pra chamar de seu Mesmo que seja O homem pra chamar de seu Mesmo que seja